Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tide Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou Marcela Beleza. E eu sou o João Mendes. E João está entre nós um novo convidado. Ele mesmo, Gabriel Paz. Se apresenta aí, Gabriel. Fala, pessoal. Prazer em Nena Rábio estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gabriel. Eu fiz clínica na Escola Paulista e sou atual preceptor do programa de residência. Estou muito feliz em estar aqui. Vamos tentar ajudar a elucidar esse tema aí para a galera. O tema que vocês já leram aí no podcast, mas para deixar claro, a gente vai falar hoje de quatro clinicagens de DPOC. Exato, né, Marcela? DPOC que, inclusive, a gente já falou algumas vezes aqui na Tide Clinicagem, né? No longínquo episódio número 43, a gente falou de DPOC na emergência, né? DPOC no pronto-socorro. Eram exacerbações de DPOC o tema. Gosto muito desse episódio, tá? É muito bom tirar muitas dúvidas. E também de DPOC tem uma revisão no Guia TDC, né? Essa tá bem fresquinha. Exato. Nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica, tá? A gente tem revisões sempre ao final do mês de um tema escolhido pelos assinantes do serviço. E o tema na revisão número 7 foi o novo Gold, né? Aquela diretriz anual da DPOC de 2023. A gente resumiu para o assinante lá, tanto em texto como em áudio. O link para o Guia, se você se interessar, vai estar na descrição desse episódio. Além de tudo isso, João, a gente também falou num episódio mais antigo ainda, número 11. Meu Deus. Do principal fator de risco para essa doença, que é tabagismo. Era repleto de coisa aí. A gente veio com esse episódio, então, para dar um enfoque no ambulatório. E a gente dividiu esse episódio em quatro clinicagens, né, Gabriel? É isso. Então, a primeira clinicagem é se o diagnóstico de DPOC pode ser empírico, né? Será que só a dispineia e outros sintomas são suficientes? É o que a gente vê muitas vezes no PS, né? O paciente chega lá, sibilando, mais idoso, já fumou. O pessoal lá, DPOC presumido, né? Faz sentido esse rótulo ou não? Isso mesmo, João. E a segunda clinicagem é... Tudo bem, eu fiz o diagnóstico do DPOC. Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou escolher a melhor bombinha? Vai ser bombinha para todo mundo? É tudo igual? Laba versus lama, né? Rinha de bombinha aqui. Essa é a briga. Boa. O betagonista de longa versus o antemuscarínico de longa, né? A terceira, Gabriel? A terceira é se existe espaço para o corticóide inalatório ainda no DPOC? Isso. Aqui a gente sempre fala de DPOC casadinho com asma. Será que o tratamento também é parecido? Será que o corticóide inalatório é tão benéfico assim no DPOC quanto é na asma? E a quarta clinicagem é DPOC além da bombinha. O que temos mais para fazer além das medicações inalatórias, né? Então, começando do começo, como é que a gente faz esse diagnóstico? Em quem que a gente faz diagnóstico de DPOC, João? Então, Marcela, eu acho que aqui a gente, essa primeira clinicagem, a gente escolheu para falar dessa questão do DPOC presumido, né? A gente vê muito em hospitais e isso, né? E tem uma série de problemas com esse rótulo que fica, né? Primeiro, a história e o exame físico não são bons preditores que o paciente tem obstrução do fluxo de ar na espirometria. Isso é o primeiro fator. Ah, mas ele é tabagista. Ah, mas ele tem sibilância. Isso não é um bom preditor. Óbvio, isso levanta a suspeita, mas não é garantia que vai existir obstrução ao fluxo aéreo. Segunda informação, tem muitos pacientes que têm esse diagnóstico de DPOC presumido e não fazem a espirometria depois. A gente estima aí, segundo alguns trabalhos, um terço dos pacientes, né? O que é muito complicado porque você cria aí esse rótulo diagnóstico, fica dando bombinha para o paciente sem saber o que ele tem de verdade, né? Podendo atrasar o diagnóstico, né? Exato. E dos pacientes que têm diagnóstico empírico de DPOC e depois fazem a espirometria, um terço desses não tem obstrução ao fluxo aéreo, né? Então, daí a importância que todas as diretrizes são unânimes nessa recomendação de fazer a espirometria em todos os pacientes. Então, você tem que perseguir a espirometria aqui, tá? Beleza, João. Então, o que tem que ficar marcado desse podcast é que a espirometria é obrigatória para fazer o diagnóstico. Mas tem alguma característica, sim, que talvez a gente não precise ser tão afobado para fazer a espiro? Marcela querendo aqui, né? Ser malandra aqui, né? Aqui é Brasil. Olha, então, se o paciente chega no extremo clínico, no pronto-socorro, né? Com a disciplina é importante, tem uma história, fatores de risco que apoiam muito o diagnóstico, especialmente quando você faz um exame de imagem, né? E você vê que ele já tem uma pneumopatia, né? Enfisema, broncopatia. Aqui é até ok começar empiricamente, broncodilatador, uma terapia pensando em DPOC, até você estabilizar o paciente, né? Tem essa ressalva. Estabilizou. Aí você não mantém e faz uma espirometria para entender melhor se é isso mesmo, né? Só dando mais respaldo a isso, aquela campanha Choose In Wiser, a gente fala muito aqui dela no Tad de Clinicard, né? Que tenta fazer recomendações baseadas em evidências lá do Canadá de 2021, falar para você não iniciar inalações de longo prazo em pacientes estáveis com DPOC se você ainda não confirmou o diagnóstico de obstrução com a espirometria. Quer dizer, às vezes você até pode começar num cenário mais agudo, mas daí você vai pedir a espirometria depois e entender se o diagnóstico está fechado ou não. Isso mesmo. Mas aí, Gabriel, se a gente não pode também se afobar, quando é que a gente vai pensar, né, em DPOC, o que que leva a gente a levantar a suspeita de DPOC? Então, João, a gente tem cinco coisas na história que sugere DPOC, tá? Tosse crônica, dispineia, sibilância, infecções recorrentes do trato expiratório inferior e, é claro, os fatores de risco, né? Beleza, acho que sempre que vier isso, né, levantar a suspeita de DPOC faz sentido, né, Gabrielzão? Agora, fator de risco é amplo, né, cara? Assim, óbvio que tabagismo sempre vem, mas cada país tem sua particularidade, inclusive dentro de cada país, em cada região, acho que tem uma coisa específica, né? Exatamente, João. Então, o tabagismo é claro que é o mais prevalente, mas a gente tem que lembrar, principalmente no Brasil, de fumaça lenha, tá? Importante. É, de pacientes que trabalham como soldadores, tem contato com queima de biomassa também. E aqueles pacientes que o GOLD lembra a gente, né, que tiveram prematuridade na infância ou várias infecções também na infância, respiratórias principalmente, né, um fator de risco. Que é legal marcar, né, tem pacientes idosos de hoje, sei lá, 70, 80 anos, nasceram em 1940, né, 1950, a chance do pré-natal ser bem feita naquela época é bem mais reduzida do que hoje, mesmo assim a gente vê isso acontecer, né? Outra coisa interessante é que o tabagismo, ele funciona como uma âncora em dois sentidos, né? Tanto no sentido negativo, tipo assim, ah, nunca fumou, ah, então não pode ser DPOC, o que não é verdade, tem muitos outros fatores de risco. E também quando a pessoa quer forçar o diagnóstico, o cara botou um cigarro na boca lá na calorada e pronto, né, é um DPOC, o cara fumou, calma, peraí, né, camarada? Isso, João. E no caso do tabagismo, né, a gente tem aquela série do German que a gente também recomenda, né, do Rational Clinical Examination. Bom demais. Exato. Tem um PDF fácil aí, tá? Opa. Você, não vou falar como consegue, mas consegue por aí. E a informação muito boa de lá é que a ausência de tabagismo ou carga tabagica muito baixa, principalmente abaixo de 10 anos máximo, ela não ajuda a excluir DPOC, né? Então, justamente por esses outros fatores de risco que você comentou, tá? Por outro lado, João, se uma carga tabagica baixa não ajuda a excluir, uma carga tabagica mais alta acaba ajudando a gente a pensar mais no diagnóstico sim, tá? Alta quanto? Principalmente acima de 40, tá? A gente chega a uma verossimilhança positiva de 12, né? Então, se você já tem ali uma probabilidade razoável e soma esse dado, pode te ajudar. E além disso, outro dado legal para os nossos ouvintes é que a ausência de sibilância também não ajuda a excluir o diagnóstico, tá? Então, muitos pacientes realmente têm um DPOC e não apresentam isso no exame físico. Tá, então se eu disser assim, olha, o paciente tem uma carga tabagica menor do que 10 masuzana, não tá sibilando, então não deve ser DPOC, não é por aí. É um raciocínio um pouco equivocado, exatamente. Beleza, galera. Mas voltando para o mundo real, meu paciente tá aqui com dispineia, todo ano ele pega uma gripe, fica descompensado. Pedi a espirometria, o que que eu faço? Mas você tá colocando na parede a gente hoje, né, Gabriel? Exato. Mas assim, o critério espirométrico recomendado pelo GOLD, né? A diretriz mundial de DPOC é o seguinte, tá? Uma relação VF1, né? Volume expiratório forçado no primeiro e segundo. Sobre o CVF, que é a capacidade vital forçada. Após o broncodilatador, certo é após, menor do que 0,7, é diagnóstico de obstrução do fluxo de ar não totalmente reversível. Isso diante de um quadro clínico sugestivo, né? Arredonda o diagnóstico de DPOC pra gente. Então, marca aí. VF1 sobre CVF, pós broncodilatador, menor do que 0,7. João, esse é o critério diagnóstico firmado, né? A relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7. É o clássico. Isso. Consolidado. Agora, a gente sabe que com o passar da idade, essa relação vai diminuir. E talvez aí no futuro a gente tenha que usar mais o limite inferior da normalidade dessa relação. Tá sentindo ela puxar, né, Gabriel? Aí fala dela, a geriata é isso. Vocês me chamaram, eu tenho que falar, gente. Tá, Marcelo. Então, você tá me dizendo que em pacientes mais idosos, mesmo se a relação VF1 sobre CVF após o broncodilatador não for menor do que 0,7, mas se for abaixo do limite inferior da normalidade, também devo considerar aí alterada se o quadro clínico for sugestivo. Perfeito. Personalizar essa relação pra cada paciente. A cara da geriata. Personalize, né? Só os angelíneos aí. Exato. E outra informação top aqui, João, é que às vezes o paciente se apresenta com o famoso baqueteamento digital, né? Esse aí sempre lembra alguma doença pulmonar, né? Exato. E às vezes a gente coloca na conta do DPOC, mas isso não tá muito correto, viu? Tá. Na verdade, quando o paciente com DPOC apresenta baqueteamento, eu tenho que pensar em outros diagnósticos pulmonares, principalmente câncer de pulmão. Então, levanta a bola pra outras coisas aí, não DPOC. Até porque as duas doenças compartilham um fator de risco, né? Perfeitamente. Tabagismo, né? É isso mesmo. Beleza, Marcelo. Agora, feito o diagnóstico, né? Vamos escolher o melhor broncodilatador. E aqui, meu amigo, é briga de foice, hein? Agora eu quero ver a rinha de broncodilatador aqui. Calma lá, João. Porque com essa pergunta, como escolher o melhor broncodilatador, a gente tem duas grandes dificuldades. A primeira é que existem diferentes broncodilatadores. E a segunda é que a DPOC, a doença por si, tem diferentes apresentações. E conforme essa apresentação, a gente tem uma melhor droga disponível. Beleza. Legal, Marcela. Então, vamos começar com os broncodilatadores e os nomes? Perfeito, Gabriel. Então, dos broncodilatadores, eu vou dividir primeiro de acordo com o mecanismo de ação. A gente tem os beta-agonistas e os anti-muscarínicos. Legal. E desses dois mecanismos de ação, eles podem ser de curtação ou de longa ação. E daí, a gente vai separar em quatro grupos, por siglas, de acordo com os seus nomes em inglês. Legal. Tá bom, vai, vai. Os sabas são os beta-agonistas de curtação. É o nosso amigo fenoterol, né? Perfeito. A aerolimzinho no PS. Isso, que a gente conhece bem. Já os anti-muscarínicos de curtação, a gente tem o hipratrópio. Isso, também conhecido como atrovente aí, né? Isso, é um sama, tá? Os beta-agonistas de longa ação, que são os labas. Tá. E o nosso grande exemplo é o formoterol. Difícil encontrar ele sem ser junto com o corticórdio analatório, uma influência grande da asma aí, né? Exatamente. É importante saber o nome comercial, porque muitas vezes o paciente fala nome comercial, ele não traz a bombinha. Ele fala a cor e o nome comercial. É isso. E daí você se vira. Aquela vermelha. E a última subdivisão aqui, que são os anti-muscarínicos de longa ação, que um dos exemplos é o teotrópio. Isso. Que é o nosso espiriva, né? Exato. O nosso espiriva. Da sigla é o lama. Tá bom. Que a gente vai falar daqui pra frente. Saba, sama, lama, lava. Perfeito. É isso. Tá, agora vamos pra segunda parte, né? Que são as maneiras diferentes que DPOC se expressa clinicamente, né? Como é que é isso? Aqui eu já sei, spoiler aqui, hein? Que teve mudança, né? Exato. Teve mudança. Aqui, como o DPOC é uma doença heterogênea, a gente tem um grande grupo de pacientes com a doença, a gente vai agrupar atualmente em três grupos. Como que a gente vai fazer essa divisão? De acordo com os sintomas de base do paciente e com o risco das exacerbações. Tá. Então, primeiro falando da gravidade dos sintomas. Existem escalas que podem graduar isso. Uma das mais fáceis é o MMRC, que vai pela dispneia. Tá. É um sintoma único. Se o paciente só tem dispneia com grandes esforços ou basicamente não tem dispneia, ele tem pouco sintoma, um MMRC zero ou um. Tá. Se ele tem dispneia aos moderados ou até ao repouso, ele tem um MMRC maior ou igual a dois. Tá, então você vai dicotomizar que o sintoma é muito sintomático e pouco sintomático baseado na escala, né? Perfeito. Tá. Aí, Marcela, talvez uma informação legal é que se ele tiver que parar pra andar com pessoas da mesma idade, já pontua dois ou mais. Então, talvez numa pergunta a gente mataria isso daí. O cara fica olhando na rua, né? Pô, será que esse cara tem 50... Será que esse cara tem 50 anos, pô? Porque ele tá mais rápido do que... Eu vou tentar correr atrás daqui. Pô, não, eu tenho que voar acelerar aqui. Muito devagar. Muito bom. Então, de sintoma, a gente dicotomizou aí. E, de acordo com o risco de exacerbação, o Gold ouve o TDC e fala que o maior risco de exacerbar é aquele paciente que já exacerbou antes. Isso aqui é mantra, né? É que a gente tá falando de mantra, tá? Novidade. O maior fator de risco da medicina inteira é já ter acontecido antes. Isso vale pra tudo, tá, Marcela? Vale pra endocardite, até pra chifre vale, tá? Eu não tava preparada pra isso. Tá bom, João. Então, guardando as devidas proporções, voltando pro DPOC... O que tá? O que a gente vai considerar como um paciente exacerbador? É aquele que já teve uma internação por exacerbação no último ano, ou que teve duas ou mais exacerbações no último ano, mas ficou ali de boa em casa, tratou em casa e ficou bem. Exato. Já aconteceu antes, né? Isso. A partir daí, a gente vai ter as três classificações. Paciente pouco sintomático, pouco exacerbador, gol de A. O paciente muito sintomático, pouco exacerbador, gol de B de bola. Tá. E o paciente que é muito exacerbador, eu não vou nem considerar os sintomas de base dele. Ele vai ser gol de E de cara. Tá, agora só um parênteses aqui, né? Pode estar rolando a pergunta, cadê o C e o D? É aqui, eles já existiram, mas eu acho que a ideia aqui do Gold é tentar falar que não interessa mais dividir esse grupo exacerbador e sintomático ou não, porque o fato de ser um paciente exacerbador sobrepuja qualquer outra coisa, né? Exatamente, é mais grave o fato dele exacerbado que os sintomas que ele tem de base. Isso é tão forte que guia a terapia independente de sintoma. Isso. Legal, Marcela. E como é que a gente trata, então, cada perfil? Vamos lá. Vamos começar do Gold A, pouco sintomático, pouco exacerbador. A regra aqui é a gente começar com um dos broncodilatadores. Pode ser tanto um beta-agonista quanto um anti-muscarínico. Legal. E o Gold recomenda que seja um de longação, tá? Não é o ideal a gente começar com os de curtação, exceto nos casos que os pacientes são pouquíssimos sintomáticos, eles só têm sintomas em situações muito específicas, tá? Então, de novo, a regra é a gente usar ou um Laba ou um Lama. E aí, Marcela, parece que tem uma rinha aí, né? Isso. A rinha é entre o Lama, o anti-muscarínico de longação, e o Laba, que é o beta-agonista de longação. Eles têm efeitos muito similares em controle de sintomas e uma eficácia geral, mas existem estudos que compararam o teotrópio, o Lama, contra indacaterol e um outro estudo contra o salmeterol. E parece que o Lama foi melhor nesses dois cenários, tá? Em termos, principalmente, de postergar uma futura exacerbação. Tá. Que a gente acabou de falar que é um cenário mais grave. Isso provocou até uma revisão sistemática, uma meta-análise pela Cochrane, publicada em 2012, que chegou à mesma conclusão. Parece que o Lama tem um pouco de vantagem em cima dos Labas, especialmente o teotrópio. Então, temos um campeão da rinha aí. Parece que o Lama saiu vencedor, né, Gabriel? Mas, assim, isso quando a minha intenção é diminuir a exacerbação, né? Se a minha questão for mais sintoma, então eles são um pouco que parelhos aqui, né? Exatamente. E daí, entra também naquela discussão de que são muitos dispositivos disponíveis, muitos preços diferentes. A adesão do paciente também tem que ser levada em conta. Então, se o paciente tolera melhor um Lama, por exemplo, não tem porque você ficar perdendo tanto tempo, querendo trocar por um Lama, porque o benefício é modesto. Isso. Especialmente nesse paciente que é pouco exacerbador, né? Acho que, como toda doença crônica, a questão da aderência aos remédios é um problema, né? Ainda mais medicação inalatória, isso ainda é mais difícil, né? Então, o preço, acho que aqui tem um impacto importante. Sempre bom conversar com o paciente sobre isso. E acho que, assim, outra coisa interessante é pesquisar o preço na hora, se você não sabe de cabeça, né? Dá uma olhada na hora, conversa com o paciente ali, e vocês decidem em conjunto uma decisão compartilhada, né? Vê até na sua cidade, né? Qual tem na UBS, isso é uma coisa bacana, né? Boa. Aqui a gente fecha o tratamento, basicamente, do GOLD-A. E só pra fechar aqui o tratamento do grupo A, lembrar que esses pacientes podem ter algum grau de descontrole de sintomas, e a gente tem que deixar prescrita a medicação de resgate, que vai ser ou um Saba ou um Sama. Beleza, né? Acho que fecha o grupo A com isso. Não, Marcelo, agora vamos pro grupo B, né? Paciente que não exacerba, mas que tem muitos sintomas, né? Perfeito. Aqui a recomendação é a gente unir broncodilatadores. Então o paciente vai ficar com um Laba e um Lama. Pra que brigar, né? O que passou, passou. Vamos nos unir. Tá. E aqui não tem nenhuma polêmica, essa é a recomendação. Uma coisa legal é que tem inaladores que juntam os dois, né? Então o paciente não ficar com duas bombinhas, uma em cada bolso, né? Ele pode juntar num só os dois remédios, o que facilita a administração e a aderência também. Isso, ajuda muito. E por último, o terceiro grupo, que é o grupo E, aquele paciente que exacerba demais, ele também vai se beneficiar de uma terapia com dois broncodilatadores, o Laba e o Lama. Do mesmo jeito, pra melhorar a adesão, ele pode usar a medicação coformulada ali. E já fazendo o gancho com a terceira clinicagem, existe um grupo de pacientes aqui do Gold E que pode se beneficiar do corticoide inalatório. Mas eu acho que o que é interessante de sublinhar aqui nessa segunda, né? Pra gente fechar, é que o foco aqui na DPOC são os broncodilatadores, quando a gente fala de terapia inalatória, né? Seja um Laba, seja o Lama, em cada situação específico, o Lama com essa superioridade que você mencionou. Mas eu acho que o pilar aqui, né, da DPOC são os broncodilatadores. O corticoide inalatório, ele vem como algo adicional em grupos selecionados, né? Isso, em grupos com fatores de risco adicionais e o corticoide entra também como um risco adicional também no paciente com DPOC. Boa, Marcela. Acho que então entrando nessa terceira clinicagem aqui, né, Gabriel? Qual é o espaço do corticoide inalatório, também conhecido como ICS? Aqui, eu tava até falando com o Cauê hoje, eu falei ICS, infecção de corrente sanguínea. Aí disse, não, calma, meu jovem. Aqui é corticoide inalatório. E qual o papel deles aqui, hein, Gabriel, na DPOC? Então, João, o corticoide inalatório, a gente tem algumas indicações pra iniciar, né? Então, não é todo paciente do grupo E, por exemplo, como a Marcela comentou, que a gente vai fazer corticoide inalatório. Então, tem três indicações que a gente tem que saber. Tá, manda aí. A primeira são pacientes exacerbadores, né? Tem duas ou mais exacerbações logo do grupo E, né, por definição. E eles têm que ter um eosinófilo acima de 300, tá? Então, se tiver as duas coisas, né? Exato. Duas exacerbações fora do hospital e o eosinófilo mal que tem 300, aí eu já entro logo. Aí vai ser tripoterapia, pelo que a Marcela falou, né? Exatamente. Laba, lama e ICS aqui. Exatamente. Você não vai fazer só Laba e ICS, mas vai fazer terapia triplo, conforme você comentou. Aqui são pacientes que têm um perfil mais inflamatório barra alérgico, né? A gente sabe que alguns pacientes com DPOC têm esse perfil, por isso corticoide teria um certo benefício, tá? Aquela ideia de descobrir os fenótipos da doença. Fazer isso com sepsis, com diabetes, né? Exato. Eles até chamam de DPOC-A, né? Agora tá na moda isso. O segundo grupo são os pacientes que tiveram uma internação prévia por DPOC, tá? Aqui é mais nebuloso, né? Até o próprio UpToDate coloca que teria que fazer, mas também se beneficiaria em casos de resonófilo mais alto, apesar dele recomendar para todo paciente que tem internação prévia, sim, começar e tentar um trial de corticoide inalatório. Se a internação foi por exacerbação de DPOC, né? Exato. É uma internação por exacerbação. Marcando isso aí. E a terceira talvez seja mais fácil, né? Que é justamente esse DPOC-A, né? Ou seja, um paciente que, independente de exacerbação, ele já tinha uma asma prévia, muitas das vezes desde a juventude, fez um distúrbio ventilatório obstrutivo refratário durante a vida e agora ele acabou evoluindo com DPOC, né? Existe uma certa incerteza sobre essa entidade, mas a gente sabe que esses pacientes também se beneficiam de corticoide até pela asma prévia dele. É uma sobreposição de doenças aqui, né? A gente sabe que a gente dá nome para as coisas, mas é mais pensando em ser didático aqui, né? Exatamente. Mas a realidade não respeita esses limites, né? Tá, então são esses três grupos aí, né? Mas, ô Gabriel, assim, se na asma a gente é tão mão aberta com o corticoide inalatório, né? Por que que na DPOC a gente quer tanto escolher o melhor grupo, né? Acho que o que difere esses pacientes? Aqui, João, a gente sabe que o corticoide inalatório, ele tem menos efeitos sistêmicos, é claro, que o corticoide oral, mas ele ainda possui esses efeitos, tá? Que a gente deve se preocupar, principalmente no paciente com DPOC. O efeito que a gente mais se preocupa seria o aumento da incidência de pneumonia com o uso de corticoide inalatório, né? Tá. Loucura. E fora outros efeitos sistêmicos, como catarata, estudo mineral ósseo, que tem estudos que mostram que também pode gerar, né? É como se o corticoide fizesse uma imunossupressão regional, né? Exatamente. Inalatório, né? Isso. Se o estudo pela boca faz uma sistêmica, o inalatório faz uma regional. Então, se por um lado, e eu acho que essa distinção é bem importante fazer, né? Se por um lado o corticoide diminui as exacerbações, ele aumenta a chance de pneumonia. Ou seja, pneumonia e exacerbação de DPOC não são a mesma coisa, né? Exato. A exacerbação de DPOC pura e simples, sem mais nada, ela não tem uma consolidação, não tem uma imagem. É aquela definição de piora dos sintomas, aumento dos carros, piora da tosse, mudança do aspecto. Agora, se o paciente tem pneumonia, a gente sabe que ele vai piorar da DPOC, né? Até porque ele tem uma pneumopatia crônica, mas não é tecnicamente uma exacerbação isoladamente, né? É uma pneumonia. E se ele usa corticoide anonatório, a ideia é que o corticoide provavelmente facilitou a ocorrência dessa pneumonia, né? Exatamente. E nos pacientes que não tem um perfil tão inflamatório, principalmente tem o eosinófilo abaixo de 100, tá? São os que mais fazem pneumonia. E aí o link com o eosinófilo que a gente acabou de comentar é a preocupação em indicar corretamente. Boa. E lembrando também que esse paciente com DPOC, o paciente que tem DPOC, ele é um paciente que intrinsecamente traz mais comorbidades com ele, né? Ele é um paciente que é mais idoso, muitas vezes com a carga tabática mais alta, o que é fator de risco para várias outras doenças importantes que não somente a DPOC, né? Por isso, DPOC é a terceira causa de morte no mundo. Acho que esse é um dado muito impactante para mim, né? Porque a gente... Não sei se a gente coloca a DPOC no local que ela deveria do ponto de vista de prevalência, sabe? Certo, Gabriel. Então, entendi muito bem o papel do corticoide anonatório e quais as situações em que eu vou indicar, mas se eu tenho um paciente que está fazendo o uso dele e eu percebo que não tem indicação. Eu tiro? Como é que eu tiro? Como é que eu faço esse manejo? Bacana, Marcela. Então, essa história de retirada ou descalonamento, né? Do corticoide anonatório, eu estou lá em 2014 com um wisdom trial, tá? Só tinha randomizador sábio nesse trabalho. O nome de estudo é prato cheio, né? Boa. E aí, nesse trabalho, os pacientes usavam terapia tripla, né? E aí foram randomizados para retirar de forma gradual. A cada seis semanas era reduzida em metade a dose da fruticasona, nesse caso. E o outro grupo manteve o tratamento, tá? E a ideia é que talvez, né? O medo, na verdade, era que aumentasse a exacerbação. Isso não aconteceu. Pelo menos no desfecho primário, que foi o tempo até a primeira exacerbação, tá? Então, desde lá, a gente vem pensando se não vale a pena retirar o corticoide inalatório. Então, Gabriel, a questão é, existe o grupo de pacientes, os Goldie, que se beneficia do corticoide inalatório? Isso a gente já entendeu. E existem os riscos associados ao corticoide inalatório. Quais são os pacientes que os riscos de manter o corticoide inalatório superam os benefícios? Ou seja, em quem que eu vou pensar em tirar? Legal, Marcela. Então, como eu comentei nos trabalhos, né? A gente tem alguns pacientes que podem se beneficiar de a gente tentar descalonar o corticoide inalatório e, eventualmente, até tentar retirar. Tem dois grupos que vão se beneficiar da retirada ou descalonamento de corticoide inalatório. O primeiro deles seria um paciente que tem uma piora, principalmente incidência de pneumonia, quando você começa o corticoide inalatório. Esse é o primeiro grupo. Você decidiu começar, eventualmente com maior indicação, ou, às vezes, nem tanto. E o paciente fez uma pneumonia, lembrando daquela diferença que o João comentou de pneumonia para exacerbação, que não necessariamente estão ligadas sempre, né? Muito pelo contrário. E o segundo grupo, Marcela, que pode se beneficiar do descalonamento são pacientes que você iniciou o corticoide inalatório, tá? E ele não teve uma mudança no padrão de exacerbações. Ou seja, ele não teve uma melhora. Entendi. Aquele paciente, por exemplo, exacerbador, que tinha duas exacerbações, aonde ele manteve essa taxa, não teve nenhuma melhora com o seu corticoide, você acompanhou. E talvez esse paciente também não tenha tanto benefício, porque não mudou. O principal desfecho que você queria mudar, que era diminuir a exacerbação. Entendi. Nesse segundo grupo, acho que a gente teria que acompanhar só um pouquinho mais de perto, porque, às vezes, o corticoide estava fazendo um papel, né? Às vezes, a gente tira e ele começa a exacerbar mais. Exatamente. Então, quais são os pacientes que eu tenho que tomar mais cuidado na hora de tirar o corticoide, tá? O primeiro grupo são os pacientes que têm o eosinófilo mais alto quando você iniciou, ou até quando você retirou mesmo, tá? Então, se um paciente, por exemplo, com eosinófilos acima de 300, talvez eles tivessem mais benefícios, você pode até optar por descalunar, mas é um paciente que você tem que ficar muito de olho e acompanhar ele de perto, porque ele pode voltar a exacerbar mais, tá? E até pelos trabalhos, vale a pena comentar que os desmames foram lentos, né? Entendi. Então, por exemplo, nesse trabalho que a gente acabou de citar, foi a cada seis semanas, né? Você diminui pela metade, a dose de fluticasona, ou seja, é um descalunamento mais gradual, justamente pra você acompanhar esse paciente de perto e diminuir o risco dele piorar de forma rápida e você não tá acompanhando ele tão próximo. Boa! Acho que aqui, marcando, né, que a gente tá falando o tempo inteiro de corticoide inalatório, né? Corticoide vioral não tem papel cronicamente no paciente com DPOC, né? Na exacerbação aguda entra, mas no paciente estável não. E eu falei disso também pra mencionar que o corticoide atrapalha a análise da contagem de eosinófilo, corticoide vioral, né? Então, o paciente que acabou de sair da exacerbação e tá tomando corticoide vioral sistêmico, não é a hora de avaliar o eosinófilo agora, porque o corticoide faz baixar, né? Então, tem que dar um distanciamento temporal, lembrar que infecções também fazem isso, né? Então, você tem que analisar esse eosinófilo no momento de estabilidade clínica, né? Perfeito, João. É isso mesmo. Mas agora, João, já puxando a quarta clinicagem aqui, o que a gente tem além da bombinha? Então, Gabriel, aqui a gente tá falando do DPOC refratário, né? Mas eu acho que antes de falar desse avançado além da bombinha, a gente começou falando de bombinha aqui no começo porque realmente é uma coisa que gera muita dúvida, tem detalhes, né? Mas eu acho que em todo paciente com DPOC tem uma base que não é bombinha aqui que todos os pacientes merecem, né? Bacana. Que são aquelas medidas não farmacológicas, né, Marcela? Isso. Aqui são quatro coisas que mudam a vida do paciente com DPOC. Vai lá. A começar por cessar exposições. Tá, e aqui a gente tá falando de tabagismo, né? Isso. Já tem o link lá com o episódio número... 11. Beleza. Segundo aí? Segundo é vacinação. Lembrar que as principais exacerbações do DPOC são infecciosas. Mesmo sem infiltrado pulmonar, né? Isso. É infeccioso mesmo assim. Vamos vacinar contra a COVID, influenza, pneumococco, hipertussis. Beleza. Terceira coisa é a reabilitação pulmonar. Que a gente nunca implementa de fato, né? Ou dificilmente consegue implementar. Eu sei que exige toda uma estrutura, mas é algo que muda muito o desfecho, né, Marcela? Sim, e aqui a gente tá falando de exercício físico, melhorar a qualidade de vida, e também até no DPOC mais refratário, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, é ensinar estratégias de diminuição do gasto energético respiratório que o paciente com DPOC avançado vai ter. E legal, né, Marcela? Que reabilitação, inclusive, tem trabalho mostrando que reduz mortalidade, né? Olha que interessante. Isso, exatamente. Muito massa. Tem meta-análise falando que é pra fazer, que a gente não precisa nem estudar mais sobre isso, de tamanho que é o benefício que traz pro paciente. Muito legal. E a quarta, qual seria? Por último, aqui não é pra todo mundo, mas é a terapia com oxigênio domiciliar. Tem indicações específicas, né? Isso. Quem procurar lá no nosso site, tadeclinicagem.com.br, vai achar as indicações, mas eu vou adiantar aqui pra vocês. São os pacientes que têm hipoxemia persistente, com aquela PO2 menor do que 55, ou uma saturação menor do que 88%. Aí, esses vão ter o benefício do O2 suplementar por longo período, acima de 18 horas no dia. Beleza. Existe uma segunda indicação também, que são aqueles pacientes com PO2 menor do que 60, mas que já têm uma complicação, que é o corpo pulmonar ou polistemia secundária. Lembrando de reavaliar essa indicação, né, com a análise da gasometria após 8 a 12 semanas, que tem pacientes que entram na indicação e depois saem, né, especialmente após a exacerbação, eles podem entrar no critério e depois, com a recuperação, ia acabar saindo. Isso mesmo, João. Indo pro paciente refratário mesmo, né, aqui ele pode ser refratário de duas maneiras. Ou ele é refratário porque ele tem muitos sintomas, e aqui a gente tá falando de dispineia, ou ele é refratário porque ele continua exacerbando, né. Vamos pro primeiro grupo, o paciente que é refratário porque ele tem muitos sintomas, ele continua tendo dispineia, apesar de estar com lama e lava ao mesmo tempo. Aqui tem três principais condutas, tá. Número 1, mexer no dispositivo. Número 2, escalonar a terapia não farmacológica. E número 3, investigar outras causas de dispineia, né. Indo pra número 1, mexer no dispositivo, que é o seguinte, se ele tá usando a bombinha, né, o inalador dosimetrado, tecnicamente falando, troca pro próximo, né, que é aquele de inalador de pó seco, né, que é o de colocar a cápsula, furar e chupar, né. Aqui é tentar facilitar um pouquinho pro paciente, pra melhorar a adesão, que é uma coisa que a gente tem que fazer em toda a consulta do DPOC. Isso, que a gente sabe que é difícil, né, checa a técnica, faz aquele teach-back, né, pede pro paciente te mostrar como é que ele tá usando, né, tudo isso. Ou você também pode, se ele tá usando inaladores separados, tentar combinar no mesmo inalador, né, porque facilita também pra ele. Número 2, escalonar a terapia não farmacológica. Aqui a gente acabou de mencionar, né, aquelas 4 medidas que a Marcela tocou. Então, vai atrás, tem como fazer uma dessas coisas. Por fim, o número 3, outras causas de dispneia. A gente sabe que o paciente que tem DPOC, já comentamos isso, né, que ele é um paciente que compartilha o fator de risco com uma série de outras condições, né. É um paciente mais idoso, é um paciente que pode ter uma miocardiopatia não diagnosticada, pode ter anemia, pode ter outra doença pulmonar, tipo aneoplasia. Então, começa a procurar outras causas também. A gente já falou disso em outros cenários da clínica médica. Às vezes, a gente quer escalonar a terapia, mas, na verdade, é um alço diagnóstico que está errado e tem que ser revisto. Exato, Maia. E aí, a gente fecha aqui o paciente que é refratário por conta de sintoma de dispneia. A gente agora vai para o outro grupo, tá? O paciente que é refratário porque ele continua exacerbando. Ou seja, eu já estou com o Laba, estou com o Lama, estou com ICS, corticoide analatório, estou com os três e, mesmo assim, o paciente continua indo ao hospital com pioras sintomáticas, né, agudas. Aqui tem, basicamente, duas coisas para a gente fazer. Ou um nibridodafosfodiesterase 4. Coisa do especialista. E isso, o remédio aqui é o roflumilaste. Tá. Ou terapia com antimicrobiana. Aqui, azitromicina, né, macrolídeo. Aqui é aquela coisa de suprimir a carga microbiana para evitar as exacerbações e macrolídeo ainda tem um efeito além, né? É, o macrolídeo é um remédio meio místico aí. O pessoal, né, gosta de embelezar um pouco ele aí. Mas só esmiuçando um pouquinho aqui, então, o roflumilaste, né, eu vou considerá-lo no paciente que tem um VF1 menor do que 50%, no predito, e, ao mesmo tempo, bronquite crônica, né? Que é, João, quando a gente tem tosse por três meses por ano, num período de dois anos, não necessariamente consecutivo, né? Exato. Então, se ele entrar nessa definição e tiver o VF1 menor do que 50%, considera o roflumilaste aí, que é um inibidor da fósforo de esterase 4. Por outro lado, posso considerar a azitromicina, aqui pode ser três vezes por semana, dose de 500mg, ou 250mg todo dia, né? Se o paciente tem DPOC, por conta de tabagismo, né? Entendi. Especificamente. Então, são opções aqui, a gente está falando, como a Marcela falou, já de uma fronteira, paciente já muito refratário, que continua exacerbando. Também é válido tudo aquilo que a gente falou no grupo da dispineia, né? Então, tentar ver se está usando o dispositivo direito, se as medidas não farmacológicas estão bem escalonadas, e se as comorbidades foram bem investigadas, né? E aí, só um comentário aqui, que eu sei que gera dúvida, são os mucolíticos, né? Aqui. Esse é aquele remédio que o paciente pede para parar a tosse, parar o escarro. Nesse caso aí, parafraseando Iago Jorge, a gente tem o pântano de incertezas. Aqui é muito difícil dar uma recomendação muito certa, porque as evidências são extremamente conflitantes. Doses diferentes, desfechos diferentes, grupos de pacientes diferentes, então é muito heterogêneo, muito diferente. O que dá para tentar discernir desse emaranhado todo. O benefício, se ele existir, ele é pequeno, melhor coisa. Dois, o benefício ocorre com doses maiores, aqui eu estou falando pelo menos 1.200 miligramas de N-acetilcisteína por dia. Não se deve fazer inalatório, porque pode desencadear bronquospasmo, estudos mais antigos fazem inalatório, mas eles pareavam com o broncodilatador, então ficava difícil saber se o benefício era do broncodilatador ou não, então é via oral. E deve ser reservado para pacientes que realmente muito refratários, com muita secreção, por via oral. Tenta fazer, e se você for considerar muito na tentativa, e no, olha, já não sei muito o que posso fazer, já tentei de tudo, e continuo com muita secreção, tendo talvez uma dose maior do que 1.200, de 1.200 para cima, a gente sabe que até 3.000 parece ser seguro. É mais ou menos isso. Gold não consegue trazer recomendação, a ATS também, a sociedade americana do tórax também, fica meio em cima do muro, então é tudo meio indefinido ainda nessa parte, o próprio up to date também, então é o que dá para a gente discernir disso daí. Então fechamos um episódio longo e aguardado de DPOC. Exatamente, só uma parte da DPOC no ambulatório, a gente sabe que DPOC no ambulatório é um mundo, tem muita coisa para falar, a gente escolhe essas quatro clinicagens para trazer aqui para os nossos ouvintes. E agora é a hora dos salves, a gente começa com o nosso convidado. E aí, Gabriel, hora do Faustão aqui, hein? Solta. Opa, valeu, João. Primeiro salve é o famoso Correio do Amor, né? Eita, aí ele veio fazer o filme dele aqui, hein? Não perdeu tempo. É, o primeiro salve vai para a Luísa, minha namorada, né, que é atual R2 lá do programa também. Grande beijo aí. O segundo salve vai para o... Grande beijo é sem morno, tá? Tá encabulado, menino. Eita, aí. O cara tá envergonhado, envergonhado. É, segundo salve vai para o grupo que fez residência comigo, tá? Vamos ver se com salve a gente consegue se encontrar. Vamos ver se rola aí. Então, um grande beijo aí para a Bárbara, Lucas, Ana, Zélia e Adriel. Saudade de vocês. E o terceiro e último salve vai para os colegas preceptores aí e a galera da Thai Trip aí. Grande abraço aí para todo mundo. A galera foi para a Tailândia, né? Começou a preceptoria e se mandou. Exato. O que foi feito na Tailândia fica na Tailândia, né? Féreis. E Marcela, fala os meus salve aí. O meu salve vai para o Luiz Otávio, ele que é nosso ouvinte lá do Alagoas. Ele faz medicina na Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Alagoas e falou que os nossos podcasts têm ajudado muito ele a desenvolver raciocínio clínico, então é um feedback que a gente gosta muito de receber. Um salve, Luiz. Um salve, Luiz. abração. E o meu salve vai para a Unidade de Saúde de Família de Esplanada, na Bahia, tá? Tem uma galera lá que é nossa ouvinte, Nadine Correia, José Vitor Sá, Judásio Júnior, Carolina Gonçalves e Samir Oliveira. Um abraço para todos aí. Um salve para mais esta galera. Lembrando, de mandar seu feedback aqui do que você achou do episódio, dúvidas, sugestões, críticas, seguir a gente no Instagram, no Twitter, YouTube, também seguir lá no seu tocador de podcast preferido, avaliar e lembrar, mais uma vez, do Guia TDC, nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica. Gabriel, valeu pela participação, hein? Foi ótimo, Gabriel, muito obrigada. Valeu, 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 valeu. Esse podcast tem como objetivo é a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.